Fala aí pessoal, mais uma aula de desenho aqui do curso. Hoje eu vou trabalhar um negócio que o pessoal vem pedindo muito para explicar como é que faz a chura. Como é que você faz aquela chura clássica de quadrinhos para deixar os seus personagens com visual mais dinâmico, mais vivo, mais pesado. A chura nada mais é do que sombra, luz e sombra. Vamos ver isso aí com mais detalhes depois da vinheta. Bom, vamos lá galera, para essa aula aqui explicar um pouquinho mais sobre a chura, eu fiz aqui um esboço rapidinho, não se preocupe muito com o desenho não, que eu fiz meio correndo, que eu já vou dar aula daqui a pouco também. Então eu tive que aproveitar o tempo que eu tenho entre uma aula e a outra. Fiz esse esboço aqui do Marimbondo, que o pessoal que já acompanha o canal sabe que é um dos personagens novos do Esquadrão Vitória. É um arquétipo baseado no arquétipo do Homem-Aranha, ou seja, jovem, vigilante, com poderes baseados no inseto, no caso Marimbondo, está falando aí o nome dele. Ele não solta a teia, ele não voa, nada disso. O poder dele ficou muito ágil, forte, e ele dá uns saltos muito altos. E tem um veneno, uma rajada de veneno bem dolorida, igual o Marimbondo. Bom, eu desenhei ele praticamente na Line Art aqui, então não tem peso nenhum no desenho, percebe que o desenho está leve, o que tem uma noção aqui de movimento, porque eu já desenhei ele em movimento. Lá no curso a gente explica mais como constrói a figura, como coloca em movimento, como é o trabalho de hachura, como é o trabalho de criação de thumbnail, para você poder ampliar, dar essa noção de movimento que está aqui. Isso tudo eu explico com mais detalhes no curso. Então aqui na descrição desse vídeo tem um link, você pode dar uma olhada lá, ver se você gosta do curso. Lembrando que o curso tem 15 dias de garantia, você pode fazer um test drive se quiser. Mas vai ser um prazer ter você comigo lá. Lembrando que são mais de 160 alas, é um conteúdo muito vasto e o acesso é vitalício, tá bom? Mas vamos lá, a proposta aqui de hoje é explicar um pouquinho sobre hachuras, tá bom? Como que eu faço? Primeiro eu determino as áreas de mais peso, as áreas de preto do desenho. Aqui no caso dele, ele tem parte do uniforme vermelho e parte é preta. Então aqui ó, eu estou separando as áreas de preto. Eu estou trabalhando com lapiseiras 07 e 05. Então aqui eu vou hachurar totalmente a área que eu separei, tá? Vai colorir mesmo de cinza. Isso depois no nanquim, seja o nanquim tinta ou o nanquim digital, a gente vai cobrir todinho, né? Conforme está aqui. Agora aqui, para aplicar aquela hachura que dá aquele efeito bonito de quadrinhos, como que eu faço? Repara bem, bem devagarzinho para vocês acompanharem. Eu dou duas voltinhas aqui, duas ou três voltinhas, faço uma parte mais espessa da hachura e depois eu puxo. E eu retiro o lápis, a lapiseira do papel, tá? Eu retiro, para poder o traço ir diminuindo de tamanho, né? E aí você consegue esse efeito mais fininho. Tá bom? Então vamos lá. Já aprenderam a técnica, agora eu vou aplicando. Vou aplicando e vocês vão observando, tá bom? Vamos lá. Aqui a sombra atrás do pescoço dele, debaixo do pescoço, sombra aqui da clavícula. Aqui também, pode botar um pouquinho. Trapézio, sombra do trapézio e a gente faz a mesma coisa. Faz a área de preto maior, puxa e aí você continua até diminuir a hachura, até ir diminuindo de vez. Então aqui vamos lá, vamos no deltóide, que é um músculo que ainda tem bastante sombra. Então eu separei a área de preto toda. Lá no curso, a gente tem o módulo de anatomia e aí você tem esses detalhes. Como é que ele faz o deltóide, qual o formato do deltóide, como o deltóide se relaciona com o bíceps, como o deltóide se relaciona com o tríceps. Isso a gente tem tudo lá no módulo de anatomia. Aqui eu não vou explicar isso, que nem daria tempo, tá? Então já estamos aqui já estabelecendo que você já sabe como desenha o deltóide e aonde que estão as sombras e os volumes do deltóide, tá? Aqui a parte vermelha da roupa, essa parte que está do lado de fora. A parte de dentro é a parte escura da roupa, a parte preta. Então aqui eu vou colocar mais peso nas minhas hachuras. Afinal de contas é a roupa preta aqui. Então aqui, essa parte eu vou chapar de preto. Vamos lá, chapando de preto. E algumas arezinhas eu vou intercalando com o branco, que vai ser o brilho que depois a gente vai colocar de cinza, de azul. Aí você escolhe qual vai ser o tom da roupa, né? A parte escura da roupa. E eu lembro que eu pintei ele pela primeira vez de azul escuro aqui. Mas também pode ser cinza, também fica legal. E você pode ir testando, enquanto está fazendo as hachuras, como que está ficando. O efeito, o peso dela, se está bastante, se está pouco, se você coloca mais. Dependendo também que tipo de cor que o personagem tem, né? Aqui a gente está trabalhando com o personagem com a cor bem fechada, bem escura. Então, obviamente, ele vai receber mais hachuras, tá? Nessa parte aqui da roupa. E aí, se você bota aqui a mão rapidinho, você já vê que o peso do personagem é outro. Ele fica mais pesado, a gravidade muda, né? Modifica, tá? Aonde aplicar essas hachuras pretas aqui mais pesadas, você tem que conhecer um pouquinho da anatomia para saber em que local você vai aplicar. Porque isso aqui é uma hachura do músculo, tá? Então, você tem que estudar a anatomia mais um pouquinho, se tiver dificuldade, para entender aonde colocar. Lá no curso a gente explica isso com mais detalhes. Inclusive, lá no curso, eu mostro o processo de criação do marimbono. Como que foi todo o processo da caixa de arquétipos, como é que foi o brainstorming, a pesquisa iconográfica, todos os elementos que você pode usar para criar os seus personagens também, né? É um método bem legal, o método que eu desenvolvi lá da caixa de arquétipos. Está tudo dentro do MTP, tá? Quem é aluno já sabe essas técnicas, né? Se tiver aluno assistindo aí, comenta aí na área de comentários como é que está sendo a sua imersão aí na criação de personagens, já chegou nesse módulo, o que vocês estão achando? Fala comigo aí. E quem não é aluno, fica aqui o meu convite, vem desenhar com a gente. Agora eu vou fazer uma hachura diferente aqui, ó. Da lente dele, esse personagem é míope, então ele tem que usar um óculos muito fundo de garrafa, que é essa máscara aqui, ela tem grau. É uma das fraquezas dele, essa miopia exagerada dele. Então repara, eu fiz uma curvinha, tá? Para dar essa sensação de lente, e agora eu vou fazer a hachura, vou usar 0,5. E agora eu vou fazer a hachura, colocar umas hachuras de expressão nele, ó. Vai parecer que ele está preocupado na máscara. Aqui é pura... Estilizando mesmo, né? Para dar o visual de quadrinhos, tá? Aqui tem o abdômen, você pode hachurar um pouco menos, porque é a parte mais clara da roupa. Aqui, nessa parte que está com muita sombra, eu acho que eu vou chapar ela todinha, vou deixar só um brilhozinho embaixo. Aqui, vamos continuar agora a hachura do braço aqui. Aí você vai ter que saber aonde que coloca as hachuras, o peso dos músculos extensores aqui do antebraço, aí tem que saber anatomia, né? Aqui tem um pouquinho de anatomia, um pouquinho de desenho de ação e um pouquinho de escorso, tudo misturado, todos os fundamentos que você estuda separadamente e depois aplica junto, né? Mas os fundamentos estão aqui. Escorso, movimento... E agora o fundamento da luz e sombra, né? Colocando mais peso no personagem. Bom, aqui, nessa parte de fora da calça aqui, é vermelha, a parte de dentro é preta. Então vamos hachurar o preto primeiro. Aqui eu vou colocar bastante sombra. Que é a sombra do corpo sobre a perna. Aqui é a hachura do joelho. E aqui você tem que saber onde começa e termina a musculatura do joelho. Aqui, apesar de ser a parte vermelha, eu vou hachurar porque é a sombra da perna sobre a perna. Então eu vou hachurar, começar a hachurar, e vou abrindo aos pouquinhos para deixar o vermelho respirar um pouquinho ali embaixo. Aqui, o tênis que ele usa é um tênis que parece que tem um aspecto de usado. Então você vai colocar umas hachurinhas meio quebradinhas assim para parecer lama ou areia. E aí você pode também quebrar uns pedacinhos aqui, como se tivesse pedaço de areia saindo. Fica legal. Dá um chunk no desenho. Aqui eu vou hachurar a sola para dar o volume da parte de cima do tênis sobre a parte de baixo. Agora vamos para cá, mesma coisa. Diminuir um pouquinho aqui. 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 E aqui a gente faz de novo o truque. Puxa e solta. Puxa e solta. Puxa e solta. Puxa e solta. e agora eu vou adicionar o dia 20, hein? O meu meu dia é o meu dia Aqui mais sujeirinhas Bom, agora a luva, eu já tinha colocado um certo peso nela As mãos dele parecem ser mãos grandes A luva é exageradamente grande E aqui eu fiz a textura da costura A churinha da costura aqui do lado E aí você pode colocar algumas churas aqui na luva, se quiser No dedão, dar um pouquinho mais de peso e sombra Sombra de um dedo sobre o outro E aí brincar com a chura do dedo A chura da luva, a chura do material da luva Legal, agora aqui A textura dessa parte de concreto Assim, eu gosto de fazer com linhas Paralelas E não terminar assim, sabe? Deixar meio que aberto E sempre dar uma sujadinha Pra parecer que é um material áspero, né? Aqui você pode colocar uma sombra E aí a chura Pode usar a mesma técnica Aqui também, ó A chura É a sombra dessa parte mais volumosa E pra baixo Gira o papel se for necessário, tá? Tá aí Um pouco de trabalho de a chura Um pouquinho rápido, né? O tempo tá meio corrido Mas acho que deu pra dar uma ideia como trabalhar Então a gente trabalhou aqui As churas blocadas Que são essas áreas mais pretas As churas soltas Que são essas áreas que a gente puxa Faz e puxa A chura de alguma coisa Que lembra um vidro Ou alguma coisa assim mais Reflexiva Aqui as churas de expressão As churas da musculatura dele Dando a sensação também de um material brilhoso As churas de sujeira E de material poroso Beleza? Espero que tenha ajudado vocês Deixa aí no comentário Se gostaram da aula Se querem mais aulas Nesse Dessa técnica aí E lembrando Que é isso aqui Com mais detalhes Muito detalhes O acesso vitalício E você ainda tem O meu apoio Lá no grupo de suporte Lá no Telegram Então vem estudar desenho comigo hoje Dá um pulinho aqui Nesse link Que tá na descrição do vídeo Começa a estudar desenho comigo hoje Vem fazer parte desse grupo secreto Vai ser um prazer ter você Aqui no grupo Do curso desenho de super heróis Comigo Valeu? Fico por aqui Grande abraço Saúde e paz E até a próxima aula Tchau, tchau